E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje para anunciar uma novidade feliz aqui no canal, pessoal. Temos uma patrocinadora aqui no canal, nossa primeira membra do nosso clube de membros, a Vitória Panda. Vocês estão vendo aqui o canalzinho dela no canal, já me inscrevi para dar aquela colaborada também. Pessoal, muito obrigado. Lembrando, quem quiser ser membro, passe lá no botão ser membro, escolhe o nível e mede bronca. Vitória, muito obrigado. Você se inscreveu como membro na véspera do seu aniversário. Tivemos o seu parabéns para você ao vivo, mas mais um parabéns para você. Feliz nove anos, tudo de bom. Muito obrigado. Beijo para você, Vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.